Música Boa noite meus irmãos, mais uma vez sejam bem-vindos E que a paz de Jesus se mantenha conosco Fiquemos na paz de Jesus O nosso tema então é o Paulo Evangelho O homem é milenar, vive há milênios e milênios a sua existência E no entanto ainda desconhece ou ainda não acompanha Muitas das verdades maiores do nosso Pai Vivemos portanto em estado de sono Em estado de não-consciência Jesus há mais de dois mil anos Veio nos trazendo a mensagem Dos belíssimos, dos grandiosos ensinamentos Cerca de mais de 160 anos A doutrina espírita da mesma forma Nos traz as luzes do saber, as luzes do conhecimento E em especial o Evangelho segundo o Espiritismo Completando então 150 anos E no entanto nós, homens, ainda passamos por grandes dissabores Que a origem dos nossos mares Nos dizemos que a origem dos nossos mares Está na nossa falta de saber E nossa inferioridade moral Então temos muito ainda a evoluir, a cumprir A progressão é infinita E necessitamos portanto buscar nessa nossa jornada evolutiva Vamos procurar abordar essa noite algumas reflexões Em duas partes Num primeiro momento Um pouco da vida de Paulo de Tarso E num segundo momento Alguns dos ensinos trazidos às epístolas paulinas E aqui colocadas como compromissos nossos Enquanto seres que navegam, que buscam a sua evolução Com a nossa autotransformação Com a nossa melhoria Compromissos nossos com o trabalho no bem Compromissos com a caridade Com a verdade Com a autoconsciência Portanto desperta E com a fidelidade a Jesus A parte da vida de Paulo de Tarso É do nosso Elaborei um roteiro para que não fugisse muito De trazer informações preciosas Sobre o nosso apóstolo Paulo de Tarso Paulo é inicialmente chamado de Salvo Nascido na cidade de Tarso Capital da província romana da Silice Entre os anos 5 e 10 d.C. Era artesão, fabricante de tendas De tecido, de pelo e de casa Aquelas que se usavam As tetas se usavam em viagens É considerado relevante figura do cristianismo Era um judeu de uma importante e rica família Começou a receber aos 14 anos A formação na religião judaica Sendo criado de uma forma rígida No cumprimento dos rigorosos Normas e regulamentos dos fariseus Que era a classe religiosa dominante daquela época E dessa forma foi ensinado A ter orgulho de raça Tão peculiar aos judeus da antiguidade Isso em infância e juventude Foi estimulado a todo tipo de competitividade Então Paulo, Saulo aqui ainda Ele participava de inúmeras provas De corridas de bicas Aqueles carros de guerra De duas rodas Parecido com uma charrete Participava de competições intelectuais Isso tudo sempre estimulando A desenvolver o quão grande era O seu conhecimento demonstrado O quão grande era o seu conhecimento da lei E quão vasto era o seu conhecimento em geral Fatos estes que então estimulavam O seu orgulho de raça Aos 30 anos Saulo já era doutor da lei E não reconhecia outra referência Liberdade fora das leis de Moisés Acreditaram nos seus conceitos Eram toda referência da verdade E não se dava conta De como eram preconceituosos Como eram castradores e machistas Conceitos e ideias Essas próprias do farisarismo Quando se mudou para Jerusalém Para se tornar um dos principais sacerdotes Após o importante tempo de Jerusalém De Jerusalém, Israel O tempo de Salomão Ele deparou-se com uma seita iniciante E que tinha nascido dentro do judaísmo Mas que era contrário aos principais ensinos dos fariseus Dentro da extrema honestidade Para com sua fé E sentindo-se profundamente ofendido Com esta seita Que se chamava Cristã Começou a persegui-la Culminando com a morte de Estevão Diário como grego E grande pregador cristão Que foi Estevão o primeiro mártir do cristianismo Mesmo sem conhecer qualquer coisa sobre Jesus Salom tem a época sobre o cristianismo nascente A ideia de algo pernicioso De algo prejudicial Danoso Perigoso Entendia dessa forma Que o Evangelho era um perigo Para as rígidas leis de Moisés Que ele seguia Em determinado momento Ao ouvir uma preleção de estevão Sobre o cristianismo Ele até mencionou Que dizer Se referindo a Jesus De um salvador Que não conseguiu salvar-se a si mesmo Dá para ver Toda a força E a contrariedade Que ele tinha Com relação ao cristianismo Então Ele passou a perseguir O cristianismo nascente E realizou vinganças Os cristãos Pedro, João e Estevão São presos E submetidos A tortura física e moral E o Estevão Inclusive É levado à morte No ano 32 Depois de Cristo Dois anos Após a crucificação De Jesus Salom viajou Para Damasco Atrás de seguidores Do cristianismo Principalmente De um que se chamava Barra Bé Na entrada Dessa cidade Ele teve uma visão De Jesus Que em espírito Lhe perguntou Salom Salom Por que me percebes? Ficou Imediatamente Certo E entrando Na cidade De Damasco Foi curado Pelo mesmo Barra Bé Sendo assim Convertido O cristianismo Mudando Aqui então O seu nome Para Paulo Paulo de Tais Esta É uma das mais Profundas E belas passagens Do cristianismo Relatada Com muita riqueza De detalhe Que vale a pena Buscar No livro Paulo e Estevão Então é o ite Do encontro De Salvo Com Jesus A partir de então Paulo se protendia O apóstolo Dos gentios Ou seja Aquele enviado Para disseminar Evangelho Para o povo Que não era judeu Em 34 Depois de Cristo Ele foi A Jerusalém Levado Para o Guarnabé Para se encontrar Pedro e Tiago Que eram líderes Da principal Comunidade cristã Até então Salvo Durante 16 anos Após a sua conversão Pregou No Vale do Jordão Na Síria E na Silícia Foi especialmente Percebido Pelos judeus Que o consideravam Um grande traidor Justamente Pela sua origem De religião Jutaica Fez quatro Grandes Viagens missionárias Que foram Do ano 46 Depois de Cristo Até o ano 62 Certamente Ele escreveu Inúmeras cartas Lembrando que Essas cartas Chamadas de Epístolas Paulinas Eram Mensagens Provindas De Jesus Através Do apoio Do trabalho De Estevão Então Salvo Escreveu A Epístola Aos Humanos Epístola Aos Coríntios O povo de Coríntios Na Grécia Aos Gálatas E Efésios Na Ásia Menor Aos Filipenses Aos Colossenses Aos Tessalonicenses A Timóteo Tito Hebreus Dentre outros Através De Suas Cartas Ele transmitiu As comunidades cristãs E aos Seus Discípulos Uma Fé Ardente Uma Fé Fervorosa Em Jesus Na Sua Morte E Na Ressurreição Acreditava Então Com fervor A esta fé Do nosso irmão Soma-se Um Fator Fundamental O Seu Temperamento Que era passional Enérgico Ativo Corajoso E também Capaz De ideias elevadas E poéticas No ano 64 Depois de Cristo Ele foi morto Pelas regiões romanas Nas perseguições Dos cristãos Instauradas Pelo Imperador Nero Depois de Grande incêndio De Roma Nessa conjuntura O apóstolo Gentil Transportava A experiência De 59 anos De idade Sendo que 30 Desses Dedicados A intensa Vida Missionária E dos quais Cerca de 6 anos Ele amargou Por visões Por açoites Por apelejamentos E por fim O fio da espada Então Do soldado De ser Que tirou a vida Descreve Emmanuel Que no momento Da desencarnação Paulo sentia A angústia Das derradeiras De repercussões físicas Mas em poucos minutos Experimentou Alívio Reparador Tomado de surpresa Ele foi recebido Por Ananias Que o transportou A Jerusalém E ali Foi orar A Jesus Para ofertar O agradecimento Para lhe agradecer Ananias E Paulo Reuniram-se No cingo Do calvário E aí cantaram Línguas de esperanças E de luz Lembrando-se E o passado Amarguroso Paulo de Tarso Agerou-se E levou-se A Jesus Em ferrosa A súplica Desenhou-se Então Descreve Emmanuel Na tela Do infinito Um quadro De beleza Singular E surgiu Na amplidão De espaço Uma senda Luminosa E três voltos Que se aproximaram Adiante O mestre Jesus Estava no centro Conservando Estevão À direita E abriga-lhe Ao lado Do coração O mestre Sorriu Indulgente E carinhoso E falou Sim, Paulo Se feliz Venha agora A meus braços Pois é da vontade De meu Pai Que os verdugos E os mártires Se reúnam Para sempre No meu reino E assim unidos De tosmos Os fiéis Trabalhadores Do evangelho Da redenção Seguiram As pecadas Do Cristo Em demanda As esperas Da verdade E da luz Isso então Meus irmãos Um pouco Da vida De Paulo de Tarso E Ele nos trouxe Então Muitos ensinos Através De suas epístolas Na primeira epístola Aos Coríntios Capítulo 6 Versículo 12 Ele nos traz A mensagem Que diz Que todas as coisas Me são lícitas Mas nem todas Me convêm Mas Todas as coisas Me são lícitas Mas eu Não me deixarei Dominar Por nenhuma Delas Por que Então Essa necessidade De autotransformação O primeiro compromisso Necessário Para a nossa Cristão Nos autotransformarmos Nos modificarmos Nos melhorarmos Seguirmos Rumo A nossa evolução De uma forma Gradual Porém Séria Perseverante E consistente E consistente De que coisas O apóstolo Se refere Todas as coisas Me são lícitas Tudo aquilo Que está À disposição Nossa Ou seja Nós homens Podemos fazer Tudo o que quisermos Agora Nem tudo Compreende Nem tudo Eleva Nem tudo Contribui Para a nossa Evolução Espiritual E vem Então A necessidade Do domínio A necessidade Da autoconsciência Não deixarei Me dominar Por nenhuma Delas Esse Autodomínio Que vai auxiliar Na nossa Geração Da nossa Autotransformação Ele nos ensina Nesse primeiro momento Que nós podemos Escolher Entre o bem E o mal Então Está Ao nosso alcance Assim como Nós encontramos Também na questão 120 De o livro Dos espíritos Quando Kardec Pergunta Aos espíritos Se todos os espíritos Passam pela filha Do mal Para chegar ao bem E tem como resposta Que não Pela filha Do mal Não Mas pela filha De ignorância Então Demonstrando A necessidade Que temos De conhecer Para nos Conduzirmos Melhor Mas Temos Portanto A opção De escolha Mas meus irmãos Se percebemos Que algo É prejudicial É nocivo Para nós Mas Mesmo assim Desejamos Ou seja Continuamos Queremos O desejo A vontade De fazer É Porque entendemos Que isso Nos é útil É o nosso A nossa condição A nossa condição Egoica De busca Do prazer E que não Nos permite Enxergarmos A verdade Maior Daí A necessidade Do domínio E de sermos Fieis A nossa consciência Pois Tudo nos é Possível Temos a lei Do livre-arbítrio Aqui No sendo Ensinada Mas Nem tudo Nos eleva Nem tudo Nos convém Da mesma forma Em relação A nossa Autotransformação Em Gálatas O apóstolo Paulo diz Não vos enganeis De Deus Não se zomba Pois aquilo Do homem Semear Isso também Sei falar De uma forma Sim Na imagem Do moranguinho Para lembrarmos Que tudo aquilo Que nós plantarmos Nós colheríamos E O homem Ainda se debate Na atualidade Com carência Do conhecimento Desta verdade Maior E que a própria Natureza Nos ajuda Nos auxilia Nesta compreensão Não há como Plantar Morangos E colher Abobras Ou qualquer Outro Outra Planta Do gênero Então Há uma relação De causa E efeito E todos Esses Ensinos Estão No evangelho Estão Inclusive Inscritos Na nossa Consciência Não podemos Burlar Portanto As leis De Deus De Deus Não se exorna Se buscarmos As coisas Que nos são Lícitas Mas não nos Compreendem Sofreremos As consequências Plantamos O que Queremos Agora Colhemos De acordo Com esse Plantio Até porque A lei De liberdade Ela está Ligada Com a lei De responsabilidade Então Temos a liberdade De obrar Mas Somos Responsáveis Por aquilo Que fizemos E também Há uma ligação Com a lei De justiça E a lei De causa e efeito Disso Não podemos Portanto Fugir Podemos escolher O que semear Nós somos Obrigados A colher Aquilo que plantamos Em Galatas Capítulo 6 Versículo 8 Paulo diz Porque o que semeia Para a sua própria carne Da carne Colherá a corrupção Mas O que semeia Para o Espírito Do Espírito Colherá A vida eterna Aqui ele apresenta Para nós Muitos símbolos O símbolo O primeiro dele De semear Para a própria carne Que seria O que? A prática De ações Egoísticas Ações Egocentes Quando então Fizemos Nos nossos atos Somente Olhando A nós próprios Não olhando Ao outro A responsabilidade Que temos E buscando Prazer E sensações Puramente Materias Então Aquele que semeia Desta forma Colherá a corrupção Que corrupção? O sofrimento Justamente Deporrendo Do uso Abusivo Do nosso Livrarbito Se assim Fizermos Teremos Teremos Como retorno Este sofrimento Mas Se semearmos Para o Espírito Que símbolo é Esse semear Para o Espírito Se praticarmos Ações Autoconscientes Se estivermos Consciência Elevada Daquilo Que estamos Fazendo Teremos A vida Eterna Que vida Eterna O sentimento De paz E de dever Cumprido Rumo A felicidade Plena Então A trajetória Da nossa evolução A nossa condição De Espíritos Que buscam Pela Perfeitividade Que Assemble Constantemente Em Efésios Isto portanto Digo E no Senhor Testifico Que não Mais andeis Como também andam Os gentios Na verdade De seus próprios Pensamentos Como escurecidos De entendimento Alheios A vida de Deus Por causa Da ignorância Em que vive Pela dureza Do seu coração Os quais Tendo se tornado Insensíveis Se entregar A dissolução Para a novidez Cometerem Toda sorte De impureza Aqui o apóstolo Nos mostra A necessidade Que temos De buscarmos A nossa Fidelidade Consciencial Com relação A nossa Consciência A daquilo Que aprendemos Com Jesus Dos ensinamentos De Jesus E que a busca Do prazer Imediato Leva a destruição Leva O aniquilamento Dos ideais Nobres Elevados Do espírito Pois Se assim Fizermos Passamos a viver Como animais Irracionais E não Como espíritos Imortais Conscientes De sua responsabilidade Conscientes Da necessidade Da busca Da sua Autotransformação Moral Jesus Também Nos convida A Seguirmos Pela porta estreita Não Pelas facilidades E Paulo Nos diz Mas não foi assim Que aprendestes A Cristo Se é que De fato Tendes ouvido E nele Fostes destruir Segundo É a verdade Jesus No sentido De quanto ao trato Passares Vos despojeis Do velho homem Que se corrompe Segundo As concupiscências Do entanto E vos renoveis Do espírito Do vosso entendimento E vos Revistais Do novo homem Criado Segundo Deus Em justiça E recidão Procedentes Da verdade Então Temos sempre A porta estreita E a porta larga As facilidades Que nos levam A perdição Aos sabores E as dificuldades E a porta estreita Que nos eleva Que nos conduz Ao alto Há Portanto O convite Para que deixemos O velho homem Aquele de milênios Passados E busquemos Na nossa Com a nossa Consciência desperta A autotransformação A modificação A nossa Conquista Evolutiva E temos Nesse sentido Nos auxiliando O evangelho De Jesus Os ensinamentos Dos espíritos Superiores Através De obras De Kardec Ou de tantas outras Boas obras Que a doutrina espírita Nos traz Talvez Ainda não entendemos O fazer ou outro Aquilo Que gostaria Que nos fosse feito Necessário Para essa nossa Autotransformação Poderíamos Resumir Os ensinos De Jesus E que O apóstolo Paulo De Tarso Nos traz Em Amarás O Senhor Teu Deus De todo Teu coração De toda Tua alma E de todo Teu pensamento Então o ensino Do amor E amarás O teu próximo Como a ti mesmo Mensagem Então Trazida Em Mateus E que talvez Nós Homens Ainda não conseguimos Traduzir para a prática Das ações Do nosso dia a dia O amarás O Senhor O amar Ao próximo Nesse preceito Então Nós temos a lei maior Que é a lei de amor De justiça E de caridade Amar A Deus De todo Nosso coração De nossa alma E de nosso pensamento Amar as leis De Deus E nossa consciência Nos níveis De saber O conhecimento No nível De sentir Do coração E no nível Da vivência Da prática Então De toda Nossa alma Isso Isso nos tornaria Seres Conscienciais Com a consciência Espera Cientes Da nossa responsabilidade Conscientes Das leis divinas Que estão Em nosso Índio Que estão gravadas Na nossa consciência Quando realizamos Quando realizamos Seu bem-estar A sua felicidade Estamos Fazendo A nós mesmos E estamos Dessa forma Nos auto Transformando Nos modificando Nos melhorando Nessa nossa jornada Evolutiva Portanto Tudo que Vós Quereis Que os homens Vos façam Fazer Também Vós Em Conteúdo Vamos dizer assim Em saber É muito fácil De nós Compreendermos Agora A dificuldade Maior Está Em Praticar Em Entendermos Que Tudo aquilo Que nós Fizermos É a nós Mesmos Que estamos Fazendo Então Portanto Se fizermos Bem Estaremos Construindo Bem Para nós Se praticarmos Qualquer ação Mal Para com Nosso irmão Da mesma forma É para nós Que estamos Construindo E sofreremos Por isso Teremos As consequências Desse mal Desperta Ao tu que Tornas Nos diz Paulo Levanta-te Vem entre os mortos E Cristo Te iluminará É como se Vivêssemos De forma Autônoma Automática Na cordinha Nos movimentando E não Despertamos Na nossa consciência Para essa necessidade Da nossa Modificação Da nossa Nudeza Das nossas Conquistas De virtudes E do transformar Nossos defeitos Deixando As coisas Que são listas Mas que são listas Mas que não Conventam Tudo Nos é listo Mas nem tudo Edifica Mas nem tudo Nos convene Então Sem autoconsciência Não há Autotransformação É fundamental De reforma E íntima É o convite A nos transformar É o sairmos Do homem Da caverna E chegarmos Ao Espírito De luz Ao homem Iluminado É portanto Esse processo De autoconsciência De autodomínio Por nós próprios Portanto Pela palavra Auto Gerar E que nos leve A autotransformação Fundamental E basado No amor O amor Para conosco O auto amor O amor Para com O outro Para com O próximo É isso Que somos Convidados A exercitar Com relação A autotransformação Estas Algumas breves Reflexões Com relação Ao compromisso Nosso De cada um De nós No trabalho No bem O apóstolo Paulo Também nos traz Grandes reflexões Iniciemos Pela questão 642 Do Evangelho Segundo o Espiritismo Quando Kardec Pergunta Se seria suficiente Não se fazer o mal Para ser agradado A Deus E assegurar A situação Futura E os irmãos Do alto Respondem Que não É preciso Fazer o bem Então não é suficiente Só não fazer o mal E é preciso Fazer o bem No limite Das próprias forças Pois Nos alerta Cada um Responderá Por todo o mal Que tiver Ocorrido Por causa Do bem Que deixou De fazer E Paulo Nos diz Porque de Deus Somos Cooperadores Labora de Deus Edifício de Deus Sois nós Isso Aos Coríntios Da mesma forma De sorte Que somos Embaixadores Em mão de Cristo Como se Deus Exortasse Por nosso Intermediário Então Todos nós Somos convidados A sermos Cooperadores De Deus Embaixadores De Cristo E o que é ser Cooperador De Deus Lembrando Que na questão Número 1 Do livro Dos Espíritos Nós encontramos Que Deus É a inteligência Suprema Causa Primária De todas As culturas Vejamos A grandiosidade Que é Sermos Portanto Cooperadores Do Pai Sermos Portanto Embaixadores Do Cristo Neste processo De Nesta Inteligência Suprema Nesta causa De tudo Que existe No universo Como podemos Então Praticar Esta cooperação A partir Do esforço Da nossa Autotransformação Do esforço Da nossa Modificação Nos aproximando Mais De Deus Nesta 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 Jornada Nesta 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 Caminhada Evolutiva Amando Cumprindo Suas leis Que estão Lá Registradas Em nossa Consciência Aos poucos Neste processo Quando vamos Desenvolvendo Nós vamos Nos tornando Portanto Instrumentos De Deus Para A colaboração Para o auxílio Com a harmonia Com a harmonia Do universo E nos transformando Em espíritos Puros Eternamente Cooperadores Com Cristo Eternamente Cooperadores Com Deus Essa meta Cada um De nós Traz De sermos Cooperadores De evoluir De progredirmos De melhorarmos Aliás É o objetivo Da nossa Encarnação Na questão 115 Do livro Dos espíritos Nós Encontramos Que Deus Criou Todos os espíritos Simples E ignorantes Então Desprovidos Do saber Mas A cada um Deu Determinada Missão Então Cada um De nós Tem Essa missão Com o fim De fazer Chegar Progressivamente A perfeição De que forma? Através do conhecimento Da verdade Para aproximarmos De si E nesta perfeição É que se encontra A pura e eterna Felicidade Então Em cada degrau Que vamos conquistando Vamos nos sentindo Mais felizes Vamos chegando A pura E a eterna Felicidade O caminho Para nos tornar Liberadores Pensando Um pouquinho Paulo de Tarja Ele ficou Três anos Em trabalho De meditação Profunda Meditação No deserto Passou Por muitas Angústias Por pesadelos Cansou Esteve em cavernas Recebeu Ironia De amigos De outros tempos Foi deixado Visionário Mentiroso Chorou Vejamos Que o caminho Exige trabalho Que o caminho Exige esforço Determinação Vontade Exige Uma grande Fé No futuro Fé Esta Racional Raciocinada Saúl Após Três anos Meditando No deserto Ele vai Até seu pai E busca Ajuda E temos Este relato Aqui ao lado Que Nos diz o seguinte Repelindo O genitor Lançava Ele no abismo Agora Começava A compreender Que Reincertar A existência Não era Volver A atividade Do ninho antigo Mas Principiar Do fundo Da alma O esforço Interior Alijar O passado Dos mínimos Resquícios Ser outro Homem Enfim Muitos Pensam Que Paulo Ricardo Era um ser Especial Diferente Da grande maioria Dos homens Um espírito Muito evoluído Quando no entanto Por esses relatos Nós vamos ver Que era um homem Sensível Com dúvidas Que em alguns momentos O desenho Bateu A sua porta Que teve Viveu Com algumas Incertezas Mas Que fez um Grande esforço Para a sua Inovação Então Isso nos ensina Ele nos Deixe O ensinamento De que são Esforços Continuados Pacientes Perseverantes Persistentes De pessoas De pessoas Não Sobre-humanas Mas De pessoas Comuns Que alicerçam Esse caminho Essa jornada Rumo A Jesus Rumo A felicidade A pura e eterna Felicidade O que diferenciava Então os grandes Lutos do cristianismo Era a grande fé Convicta em Jesus E também O significado Que o cristianismo Tinha em sua vida Ou seja Vendo Onde iria chegar Quais as modificações A elevação Proposta As conquistas Os resultados Os benefícios O bem O bom O belo A felicidade Outra lição Que podemos Também tirar Com o nosso Apóstolo Paulo É utilizar O poder Da oração Em todas As circunstâncias Difíceis Ele recolhia E buscava Sempre Nesta força maior Nesse contato Com o alto E vimos aqui Então Que reincertar A existência Não era mover A atividade Do nenhum antigo Mas Era Se modificar Era buscar No esforço Superior A construção Do novo homem Em detrimento Do velho homem Do passado E que isso exige Esforço O compromisso Com o trabalho Do bem Ainda nós vamos Encontrar Uma passagem Quando em desdobramento Saulo Encontra Estevão Que ele praticamente Havia Assassinado Sente remorso De encontrar De pedir perdão E o que Estevão Ele diz Saulo Não te detenhas No passado Quem haverá No mundo Isento De eles Só Jesus Foi E podemos E podemos Com este ensinamento Refletir um pouco Se qual de nós Não tem um passado Escabroso Um passado Difícil Só que Se ficarmos Presos A este passado Seria praticamente Impossível De nós Construirmos Um futuro Melhor Um presente Que nos dê Uma condição De maior Dignidade Que nos Conduza Que nos Oportunize Esta evolução E o que Nos detém O passado Normalmente Culpa E remorso São Grandes Prisões Na mal A lei divina Portanto Ela nos convida A reparação Dos erros E não A permanecermos Na prisão Da culpa E este convite É feito A todos nós Vejamos Não nos detenhamos No passado Quem de nós Não cometeu Erro Só Jesus Foi o Puro Então Tenhamos Autoconsciência Desta situação E o menos Para nossas Conquistas O caminho Para ser O superador De Cristo Exige virtudes Que virtudes? Confiança Inesportável Fé Ativa Em ação Em movimento Fidelidade A Deus Paz Triunfante Do Deus E alma Laborosa E trabalho E labor Esta é a mensagem De Abigail Quando o encontro Com o salvo Na espiritualidade Diz ela ainda Concorda com Jesus Salvo Trabalha Durante Suas dificuldades Toda elevação É difícil Mas somente Aí Encontramos A vitória Nos elevarmos Evoluirmos É difícil Há necessidade Da nossa Transformação Moral Há necessidade De deixarmos Grandes equívocos Do passado Então É difícil Mas O que conquistamos É muito Recompensador Recorda Diz ela A porta estreita Das lições evangélicas E caminho O caminho Da mesma forma Para ser os cooperadores De Cristo Como vimos Exige virtudes Mas Quando nos doamos Ao outro Dá-se o início Do enobrecimento De nossa alma Então Crescemos Evoluímos Nos tornamos novos Quando Nos voltamos Ao outro Quando Praticamos A caridade Quando Somos amorosos Dedica-te ao mestre Em todos os instâncias De sua vida Diz ela Diz ela Amar Trabalha Espera Perdoa É a dando Que se recebe É a dando Que se recebe Francisco de Assis Tudo aquilo Que fizeres Ao próximo É o que faz Nos orienta A Jesus As virtudes Que precisamos Enquanto Estevam Fazia uma série De questionamentos Para que aí Ela lhe responda Com as virtudes Que estão Abaixo Nessa terra Ele perguntava O que fazia Para adquirir A compreensão Perfeita Dos desígnios Do Cristo Quando passava Por dificuldade Por situações Prenosas No seu processo De transformação Como fazer Para cá Uma alcance Tão elevada A expressão De esforço Com Jesus Cristo Que providências Adotarmos O desânimo Descrito Que muitas vezes Lá Em nosso índio Em nosso ser Como conciliar As grandes Lições Do Evangelho Com indiferença Dos homens E grandes Ensinamentos E aqui Gaiu Que responde Para Salmo Amo Trabalho Espere Perdoa Amo Os homens Se compreendermos Essas virtudes Doana Trabalha Se esforça Se dedica Ao próximo Seca E luz Espere Se não Te é Permitido Ainda Você ter Conquistado Aquilo Que Almeiras Tenha Portanto Paciência Vabora Em paz Em serenidade Em tranquilidade Mas Com a fé No futuro Perdoa Aqui Enquanto A todos E Infinitamente Então Meus irmãos Amo Trabalho Espera Perdoa Necessidades Do nosso compromisso Com o trabalho No bem Como deve ser A cooperação Com Deus É preciso Para que isso Entra em um processo De autoconsciência E Paulo Nos diz Se eu faço De livre vontade Tenho Galarão Mas Se constrangido É então A responsabilidade De despenser Do que lhe está confiado Mais uma De suas epístolas Aí Nos trazendo Uma breve parte Grandes Ensinamentos O cooperador Tem parte Com aquilo Que serve O cooperador De Deus Temos parte Somos filhos De Deus Fomos convintos Criados Simples E ignorantes Mas Recebemos Uma missão A missão De evoluirmos De nos Autotransformar De nos Modificarmos Isso para que? Conquistemos A felicidade A pura e eterna Felicidade Não A que Vivencíamos A que experimentamos A que sentimos Hoje Mas Aquela Que ainda Não conhecemos Mas Que certamente Na nossa jornada Evolutiva Chegaremos A este ponto O galardão Então Se faço De livre vontade Pela minha autoconsciência Pelo meu querer Pelo meu desejo Tenho galardão O que é isso? Tenho prêmio Tenho autoiluminação Tenho recompensa Recebo Portanto Uma recompensa Diante Das coisas Do pai Agora Se constrangido Se coagido Se forçado O que ele diz ali Se constrangido É então A responsabilidade De despenseiro Que é o despenseiro A dignidade Normal Vinculada Podemos dizer assim A um empregado Que só faz as tarefas Pelas quais É remunerado Então Se constrangido A responsabilidade Despenseiro É que ele está confiado E aí não temos Os benefícios Não recebemos A recompensa Não recebemos A autoiluminação Então Nesse processo Nosso compromisso Com o trabalho No brilho Há necessidade Da livre vontade De cada um E da cooperação Também Do coletivo Para aqui É um trabalho interior De crescimento E esse trabalho interior De crescimento Ele é individual E intransferível Não podemos ficar Aguardando Nos ensina Portanto A um detalhe Que os outros Façam por nós É esse despertar Com a nossa consciência E a nossa busca Em cima Dessa constatação Então O trabalho no bem operante Ele é a realização De equipe Ele Na primeira epístola Aos corínticos Paulo Traz Traz Uma Belíssima Mensagem Com relação A visão Sistêmica Com relação A interdependência Muitas vezes Pensamos Nós Que vivemos Que não dependemos Dos outros E ele faz Toda uma A vontade E que vale a pena Buscar Então Nessa TV Epístola Os corínticos E nós Sobre a necessidade Que temos outros E por isso Então Que é mencionado Que o trabalho no bem É a realização De equipe Bem para quem Vamos desenvolver Vamos praticar O bem Para com o outro E lembrando De tudo aquilo Que dizemos ao outro É a nós mesmos Que fazemos Portanto Estamos evoluindo Estamos melhorando Temos um primeiro Compromisso Conosco Mesmo Com o nosso íntimo Com o nosso ser Com a nossa evolução Com a nossa transformação Mas assim que fizemos Estamos Da mesma forma Cooperando Colaborando Com o outro Nos melhorando Então Nesse processo Então É interessante Se pudermos Buscar Esta Belíssima abordagem Ao de trás Que faz A interdependência É como se pensarmos Assim No nosso corpo E de uma forma breve Para entendermos Há algum órgão Há alguma parte Desnecessária Que eu posso dizer Com essa aqui Eu posso Posso eliminar Não que tenha utilidade Nós vamos ver Que com esse raciocínio Tudo nos é útil Podemos até dizer assim Da ponta Do dedinho A unha Do dedinho Do pé Ao fio de cabelo Todos tem Uma habilidade Todos tem algo A contribuir Com esse todo Com esse corpo Nós Então esta É a interdependência Esta é a visão Sistêmica Integrada Transportemos Essa visão Para nós No coletivo Do conjunto Na sociedade Onde vivemos E vamos ver Que temos As nossas responsabilidades Que precisamos Do outro Assim como Precisamos Do outro Também o outro Precisa De nós Assim como Precisamos De todos os órgãos Do nosso corpo E dá para Transportar Também Esta visão Para os ensinos Através dos ensinos De Paulo Contados Quando ele Nos fala Nós Integrados Com Jesus Integrados Com o Criador Todos Somos Importantes Todos Temos O que Fazer O que Cumprir Neste processo Evolutivo Portanto Colaborando Uns Com os outros Paulo de Tarso Também nos ensina Um pouco Do nosso Compromisso Com a caridade Porque a caridade Ela nos leva Ao bem Do operante Ao trabalho No bem E Na primeira Epístola aos Coríntios Nessa carta Então Que ele escreve E que ela inicia Dizendo Que provavelmente A maioria Se não todos os irmãos Já A conheçam Ainda que eu falasse As línguas dos homens E dos anjos Se não tivesse Caridade Seria como Bronze Que sou Ou o símbolo Que ele tinha E vai mencionando Ainda que Se eu não tivesse A caridade Eu nada seria Dando a dimensão A importância Da caridade E nossas vidas O que é o símbolo Instrumento de corte Então que ele tinha Produz som Dando A grandiosidade Do significado Da caridade Neste nosso Processo De evolução Neste nosso processo De transformação Vemos aqui E em tantos outros A identidade Entre os conceitos De Jesus E Paulo De Tarso Caridade Esta Então Entendida Da mesma forma Que Jesus Entendeu E nos trouxe Como benevolência Para todos Indulgência Para todas as imperfeições Dos outros E perdão Das ofensas Que está na questão 886 Do livro Dos espíritos Também Nós Desses grandes ensinos Se conseguíssemos Traduzir Para a prática Da nossa vivência Diária Sermos bons Para todos Sermos indulgentes Não ficarmos Apontando As dificuldades As imperfeições As deficiências Dos outros Até porque também As temos E perdoarmos Indistintamente Inclusive Perdoarmos Os nossos inimigos Como nos ensina Jesus Como condição Para que Evoluamos Como condição Para que nos Mantenhamos em paz E conseguimos E conseguimos Seguir Essa nossa jornada A prática Da habilidade Ela é portanto Um movimento Um direcionamento Que nos leva A desenvolver Ao longo do tempo O aperfeiçoamento O aperfeiçoamento Que nos auxilia Na construção Da nossa pureza Espiritual Então é este O processo Que Kardec Nos instrui E nos fala Na salvação Pela paridade Outro ensino O Paulo de Tarso Com relação A verdade Alvo foi um grande Divulgador Da verdade E Na epístola Aos Efésios Ele nos diz No capítulo 4 Versículo 15 E 32 Mas Seguindo a verdade Em amor Verdade em amor Dando O tom Da verdade Da importância Da verdade Que verdade Em amor A verdade Universal Que Jesus Trouxe Para todos Nós Que são As leis divinas E que Nós somos Convidados A amar A respeitar E a praticar Esta é A verdade Maior Esta é A verdade Em amor E o Evangelho De Jesus É a síntese Desta Verdade Maior Conhecereis A verdade E a verdade Vos libertará Então A importância Que assume O conhecimento A importância Que assume A verdade Nas nossas vidas Sabemos Que fomos criados Simples e ignorantes Mas dotados Da potencialidade Para Irmos buscando Para irmos conhecendo A verdade A verdade A verdade Do nosso Pai E temos Os caminhos E temos Os apoios No Evangelho Na mensagem Cristã Para que consigamos Então Rumarmos Nesta nossa jornada Emotiva A passos Firmes A passos Consistentes Tranquilos O compromisso Com a autoconsciência E não Vos conformeis Com este século Mas Transformais-os Pela reclamação Da vossa mente Para que experimenteis Qual seja A boa A agradável E perfeita Vontade De Deus Qual é A boa A agradável E perfeita Vontade De Deus Felicidade Então Não Não Vos Ou nos Conformeis Com este século O que acontece Que a humanidade Se encontra Neste estágio Evolutivo A grande maioria Acaba bloqueando A própria consciência Outros são Os que se esforçam Para despertar Para tornar Para conhecer Para o autodesenvolvimento Se analisarmos A questão Não nos conformeis Com este século Será que Se referia Somente Ao primeiro século Lá Depois do Cristo Nós vamos Entender Vamos ver Que não Que Este chamamento Ele vale ainda Para O nosso século XXI Ou seja Temos essa necessidade A ele Porque A maioria De nós Ainda vive De forma Materialista De forma De a busca Do prazer Imediato Cultuando Religiões Como meros Formalismos Ou seja Não desperta Para os valores Significativos Importantes Da vida Mas Meus irmãos Podemos Anestesiar Nossa Paciência Com os prazeres Mudanos Fugidios Sensualistas Fugazes Mas Nunca Poderemos Abormi-la Pois Sabemos Que as leis De Deus Estão Presentes Em nós Então Nós seremos Invaliavelmente Convidados A prestar Contas Do momento Oportuno Assim Pois Cada um De nós Dará Contas De si mesmo Então Temos um compromisso Com a nossa Autoconciência Poderemos Tentar Fugir Mas Ela caminha Junto De nós Portanto Também nós Em que sós De Deus Visto que temos Arroteados Tão grande Número de testemunhas Desembarassando-nos De todo Peso De todo Pecado Que teslasmente Nos assedia Corramos Com perseverança A carreira Que nos está Proposta O que nos traz O apóstolo É como A nuvem De testemunhas Que ele menciona São as próprias Leis de Deus Que estão Escritas Na nossa Consciência Então Temos Arroteados Não há como Fugir Há o registro A nossa Consciência Nos mostra Não adianta Tentar-nos Deixar De lado Da mesma Forma Encontramos Os irmãos Espirituais Como sabemos Que nos Odeiam O tempo Todo Então Não há O esforço Nosso É para que Tenhamos Essa autoconsciência Busquemos Busquemos a nossa Transformação E não Fiquemos Tentando Esconder algo Não sei de quem Até porque Não há como A nossa consciência Tem o registro Então há O convite Para a nossa Autotransformação Não Nos engareis De Deus Não se esolva Pois aquilo Como se engrar Isso também Sem parar Sal Ele trilhava Na estrada larga Mas Quando convertido Ao amor de Jesus Ele transformou-se No grande exemplo Que soube Renunciar O velho homem E todas as suas Convicções Equivocadas Para desenvolver O novo homem O Paulo De Trás Trabalhando Efetivamente Com muita fé Para adumar Suas más Inclinações Então esse Seu compromisso Com a autoconsciência Ele também Nos ajuda A compreender O compromisso Que temos Com a fidelidade A Jesus Sermos fiéis Semidores de Jesus E se assim Entendemos Jesus Como mestre Modelo e guia Temos todo um trabalho Que busca Para seguir Como? Através Dos seus ensinamentos Através Da grandiosidade Das grandes lições Do seu Evangelho Porque somos Feitura Sua Somos Feitura De Jesus Criadas em Jesus Para as boas obras Os quais Deus preparou Para que Andássemos Nelas O resultado O resultado Da fidelidade De Paulo De Cárcio A Jesus Então foram Mais de 30 anos De apostolado De amor Após a sua Convenção Na estrada De Damasco Então Paulo soube Enunciar Ao velho homem E as suas convicções Invocadas Para desenvolver O novo homem Trabalhando Efetivamente Para domar Suas más Inclinações Então A sua mudança Não foi Miraculosa Como muitos Podem pensar Nem distante Da nossa Realidade Como vimos Ele era Um espírito Um ser Tanto quanto Nós Mas Que toda Essa sua Transformação Resultou De muito Trabalho De muito Esforço Esforços Esses Continuados Pacientes Perseverantes Para se Autotransformar Então Fica aqui A mensagem Que todos Nós Podemos Da mesma Forma Assim como Saulo Se transformou No Paulo No Tarso Buscar A nossa Autotransformação Desenvolver Desenvolvermos A cada dia A cada Doce A cada Uma oportunidade Que a Bondade E a Justiça Divina Nos permitem É como Se pensássemos Jesus Em nós Em Sentimos Mestre Em Telo Tirado De imagens De figuras Mas Colocado Na prática Das nossas Ações Das nossas Atitudes Do dia a dia Do nosso Labor Do nosso Fazer É olharmos Em todos Os seus Ensinos E procurarmos Com grande esforço Dedicação Trabalharmos Para a nossa Mudança Para a nossa Transformação E Basarmos Tendo como Alicerce Esses Ensinamentos Do Mestre Colocados Para a nossa No Evangelho Tendo a Certeza Tendo a Fé De que Todo esse Nosso Esforço Todo esse Nosso Trabalho Nos conduzirá A felicidade A pura E eterna Felicidade Então Este é O convite Para que Reflitamos Em alguns Dos ensinos De Paulo Levemos Isso Para nossas Vidas E possamos Fazer A nossa Modificação Mesmo Que lenta Mesmo Que granal Mas Perseguente Entendendo Tudo aquilo Que nos É Permitindo Fazer E que Portanto Nos eleve Deixando De lado As questões Negativas Aquilo Que não Nos auxilia Na nossa Evolução Moral Na nossa Ascensão No nosso Crescimento Muito obrigado Tchau